Oi, essa é a Karine, minha segunda filha. Só tá faltando a Camila, tadinha. A Camila não tá aqui. A Camila, assiste. Assiste. Essa é a Cristina, minha cunhada. Também tem um canal no YouTube. E hoje é aniversário da Caroline. E a família reuniu e tá fazendo uma pizza. Então foi a gente mesmo que fez a massa. Eu fiz a massa. Aí tá montando. A Dona Maria Eduarda aqui, ajudando a montar as pizzas, gente. Olha a bagunça que essa turma faz, meu Deus do céu. Amanhã eu tenho muitos serviços pra fazer. Que é organizar essa casa. O Lucas tá aqui ajudando. E aqui tá os nossos convidados. A Dona Lucimar, seu João, que é nosso vizinho aqui de chacra. A Marlene, que é a mãe da Cristina. Isso aqui é o seu Orlando, meu sogro. A Cristina tá aqui. Já curti na rede. Aqui é o senhor Wilson, dono da fazendinha. Da família. Essa é a minha sogra. Samuel, meu cunhado. E a Andriele, que é parente do Samuel. Colega nosso aqui. Muito colega nosso. Aqui estão... As meninas fizeram essa arrumação, essa organização aqui. Fez uma mesinha bem bonitinha. E ali tá o Matheuzinho. Para, Matheuzinho. Para. Gente, é um aniversáriozinho bem simples. Então, a gente convidou só mesmo as pessoas aqui da chacra. Só as pessoas que moram na mesma chacra aqui, né? Porque aqui são três casas na chacra. Tá a mesa aqui. E nós moramos todos nessa chacra. Cada um numa casinha espalhada pela chacra. Flaguei o Matheus! Peguei o Matheus no flaga! E é isso aí, gente. Nós vamos comer uma pizza. Mostra aí, sim. Foi as meninas mesmo que fizeram. A Karine e a Caroline. Cadê a Caroline? Eu não mostrei a Caroline. Deixa eu encontrar a aniversariante. Tá aqui a nossa mocinha. Carol? Tá. Fala oi. Oi, gente. Essa princesa aqui é a minha caçulinha, Caroline. Tenho três filhos. E a Camila não está. Porque a Camila está em Buenos Aires. E a Karine está aqui ralando queijo. É minha segunda filha. Queijinho feito aqui na chacra mesmo. Deixa eu ver o queijinho aí, minha chacra. É pouquinho, hein, queijinho. Já falei com um monte, né? Esse queijo aqui é feito na chacra mesmo. A gente faz aqui. Minha esposa que faz o queijo. Mais uma vez a Marinha Eduarda. Deixa eu mostrar esse casalzinho aqui. Fazendo pizza. Já ligou o forno? Não, nem ligou o forno ainda, gente. Não, nem ligou o forno ainda, gente. Obrigado, Matheus. E a contos dama aqui, continua. Luta pela pizza. Agora o Samuel vai ajudar a gente fazer a sua pizza, tá? E ajudar a preparar. Se o Matheus vem, eu tenho que vir também. É uma obrigação. Matheus apareceu, aí teve que vir. É um pouco guiado do milho aqui dentro. Cuidado, Matheus. Eu quero o vídeo. Vou colocar na pizza. Tá quente. Quente. Eu estou aí preparando a pizza, gente. Calabresa nunca é demais. É calabresa e queijo, é não. Não tem miséria, não. Não tem miséria, não. Mas é porque eu não sou para ligar o... O flash? O flash. Ah, tá. Você também não. Já tem pizza assando. Não, pega não. Olha que delícia. Tem pizza aqui. Agora ficou todo mundo calado. Tava só um barulhão. Foi só eu vir com o celular e ficou todo mundo caladinho. A Cristina está ali na rede balançando. Tentando fazer o Davizinho dormir. Oi, Davi. Oi, Davi. Davizinho. Oi, Davi. Muito bom, Coutinho. Olha que bebê mais lindo, gente. Parece a prima, né, Karina? É lindo. Olha, que é o cachorrinho. E o cachorrinho está aqui também, ó. Chegou a hora de jantar. Hora da pizza. Hum, o cachorrinho é bonitinho, hein? Ô, mãe, tem dois cachorrinhos para levar aí. Um é da Cristina, né? Não tem a menina prata em lugar nenhum. Ele está a Carol, aniversariante. E a Cristina. Não, não. Olha, na quinta-feira, tem na quinta. O meu Orlando sentou lá dentro. E é isso aí, gente. O aniversário da dona Caroline. Eles fizeram sete anos. 23 anos. Bolinho que a Gabi fez. E, Lucas, se cortar assim fica melhor. A gente come mais pedaço. Um, eu vou colocar aqui embaixo. Ó.